Boris Johnson fez o discurso da demissão no Parlamento. Subiu ao palenque da Câmara dos Comuns para explicar as razões da demissão. Abandonou o cargo de ministro dos Negócios Estrangeiros, dizendo que não podia apoiar o plano Theresa May. Mantém uma posição firme de desacordo, mas apelou ao otimismo para a saída do Reino Unido da União Europeia. Não é tarde demais para salvar o Brexit. Temos tempo nestas negociações. Mudámos de rumo uma vez e podemos mudar novamente. Ainda há tempo e se a Primeira-Ministra conseguir modificar esta visão mais uma vez diante de nós, acredito que pode conseguir um Brexit em grande para o país, com uma abordagem positiva e autoconfiante, que vai unir este partido, esta casa, assim como este país, disse Boris Johnson no Parlamento. Depois de ter visto o plano para um Brexit suave aprovado em Chequers, Theresa May também assistiu às demissões de David Davis e de Boris Johnson. O líder da oposição, Jeremy Corbyn, também acusou May e a sua equipa de não serem capazes de chegar a um bom acordo para a saída do bloco europeu. Obrigado. 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 Obrigado.